Vem aí, com o enredo Rosa Maria de Chipsíaca, Vem aí, com o ídolos do Viradão. Vem aí, com o enredo Rosa Maria de Chipsíaca, Vem aí, com o enredo Rosa Maria de Chipsíaca. Ao governo do Rio de Janeiro, à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e à prefeitura de Niterói. Meus amigos, minha comunidade, que nós amamos tanto, chegou o dia do desfile. Tudo o que nós fizemos o ano inteiro será representado hoje aqui. Esse é o campo de jogo, não podemos errar e temos que fazer tudo do melhor para a gente conquistar esse título. Começando por vocês, no canto, é o canto que a gente mais pede. Quem ganha o campeonato é a diretoria e a comunidade. Ninguém ganha sozinho. Vamos fazer o nosso melhor. Mãozinha para o alto! O brilho no olhar! O brilho no olhar! O brilho no olhar! O brilho no olhar! Vamos simbora, rapaziada! Vamos simbora, rapaziada! Que lá vem a escola de emoção! Lá vem a Unidos do Viradouro! Vai Cisa! Lá vem a Unidos do Viradouro! Lá vem a Unidos do Viradouro! Lá vem a Unidos do Viradouro! Coloca a comunidade! Vamos simbora! Rosa Maria, menina a flor, Arinando estrela, na pele do concludes, Nothing atras anemes e resistiu, desapeguei ter o Brasil, Só a luz incorporou Distante do encontro das origens Caminho onde o povo foi brilhado Foi o que deixou assim a triste Esperança porque é dirigente A alma é elevada É a luz da saia da preta cora Nas filhas do acordo morar É a vergonha Já a gente pode se amar Minhas visões Me espera os instalações E te estaria É a luz da saia da preta cora Nas filhas do acordo morar É a vergonha Já a gente pode se amar Minhas visões Me enxerga os instalações Eu me entrego Me entrego a escrever a predição Lágrima nas cordas do rosaio Dá-te mal, clamor no coração Palavras de um preto A voz que cobre o cruceiro Eu sou de nós No lindo camário Na terra da esperança A luz de cantar O reflete o nosso Sentir A alma daqueles Os mais abrimidos Vem se eles Vem se a navela os divinos A mais bela rosa Os reflete o Senhor Cantou-me de pato O amor de Deus Eu sou a santa Aqui no povo A tua amor Eu sou a santa O amor em cada vez O amor em cada vez O amor em cada vez Os filhos meus O cantar da minha dor O meu nome é manifesto Sou Rosa Maria Imagine Deus A sua santa O amor em cada vez O amor em cada vez O amor em cada vez Os filhos meus O cantar da minha dor O meu nome é manifesto O nosso poder Eu sou Rosa Maria Rosa Maria Menina flor Rainha de espera Na pele do tambor Lembrando das horas que resistiu Desarga o universo Brasil Só nos incorporou Distante O encontro das juízes Caminho onde o corpo foi prisão O ouro que deixou as cicatrizes Esperança foi que exigem Na alma É finto Na saia da preta cora Na ginga do acotunda É ventania Sete vozes Guiaram Minhas visões Me chegam Alucinações Me diz a guiar É finto Na saia da preta cora Na ginga do acotunda É ventania Sete vozes Guiaram Minhas visões Me chegam Alucinações Me diz a guiar Me deram Me deram No dia da preta E me deram A maixão Amor 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 E a linda é a falsa, só vem que agradeço o amor encadolhar Nos filhos meus, no cantar da vida douro, o meu amador é o manifesto E a gente me consorra Vamos embora, Rosa Maria, menina, flor, a Maria do estive do mar, na pele do topo Prontadores que me existiu, desabra em Deus o Brasil Sua voz se proporou, distante, eu compro o amor E a linda é a falsa, só vem que agradeço o amor Sendo fotos, minha mãe, eu não quero ouvir, mas quer vacina só Só vem que agradeço o amor, a minha esperança que me ativa em Deus o Brasil Vão que linda nas ruas do Rosário, da de mama, mana, mana, mana A palavra de Deus, a Maria do frio, a Maria do estive do mar A voz em todos os que saíram, eu e jorizóis Eu não me comprovaro, na terra cheia do céu A luz de dançado que é pra de morto Sentiu a alma das queridas, mais homens químidos Vem se refira, na terra dos inferidos A paz da alma da luz é do cheiro Mas que não sei o que diz Eu 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 não sei o que diz